Oi, gente! Como vocês estão? Vocês estão bem? Você, artista, já teve bloqueate? Ou bloqueio artístico no modo nacional de se dizer? Eu não precisei nem estar aí na sua casa pra ouvir que a resposta é sim. Ou você é muito abençoado. Mas eu sei que 99% dos artistas já tiveram bloqueate. 1% não sabe que é bloqueate, mas provavelmente já teve. Bloqueio artístico é aquele momento desesperador que você quer fazer... Vocês estão falando um pouco alto. Bloqueio artístico é aquele momento desesperador que você quer fazer a sua arte, mas não vem nada na sua cabeça. Aquele branco de, meu Deus, eu não tenho inspiração pra nada. Mas eu, artista, que já passei por isso várias vezes, vim trazer algumas dicas pra te ajudar a sair do bloqueio artístico. Então, bora lá pras dicas. Dica número 1 e crucial. Ver referências no Pinterest e no DeviantArt. Cara, faz uma pastazinha com as artes que você mais gosta que você vê lá. Aí, um dia que você não tá com muita inspiração, muita coisa, você vai lá e faz o quê? Dá uma olhada na sua pasta do Pinterest. É mágico. Você sai lá com mil ideias diferentes. E também, provavelmente, você vai sair querendo construir uma casa, alguma coisa. A segunda dica é entender que é normal. Se você ficar se frustrando, colocando na sua cabeça, tipo, cara, meu Deus, eu não consigo fazer nada. A sua mente vai bloquear. E aí, você não vai conseguir fazer nada mesmo. Você só vai ficar frustrado e não vai conseguir produzir nada. Então, relaxa. Então, relaxa. Deixe a sua mente livre de pensamento negativo. A terceira dica é fazer uma parede de post-it, que nem essa aqui. Ou, se você não tiver post-it, faz um bloco de notas no celular mesmo. Quando você tiver alguma ideia, algum insight, alguma coisa, você já vai lá e anota. E eu gosto do post-it, porque eu deixo tudo exposto aqui. E quando eu já realizei a ideia, é só ir lá e tirar. A quarta dica é se conectar com o mundo exterior. Ou seja, às vezes a gente tá muito focado numa coisa só. E a gente esquece que existe todo mundo ao nosso arredor. E isso não significa, necessariamente, você viajar pro outro lado do mundo. Às vezes, é só assistir um filme. Assistir filme, ler alguma coisa, ver uma série. Ver coisas diferentes do seu cotidiano. Consumir um conteúdo em geral, seja físico ou de mídia, ajuda muito a nossa cabecinha a pensar diferente. A quinta dica é fazer exercícios de bloqueio criativo. Se vocês quiserem, eu posso ensinar esses exercícios em outro vídeo. E eu juro que são bem legazinhos e bem simples de fazer, na verdade. E a sexta e última dica, converse com pessoas que te inspirem. Vá a lugares que te inspirem. Conversar com alguém que te faz bem, que te agregue conhecimento, é muito importante pra nossa inspiração. Ou, às vezes, você gosta muito de um lugar específico. Vá até lá, alimente-se daquele lugar. Isso tudo vai curar a sua mente e te trazer inspiração. Gente, eu vim aqui com uma roupa toda diferente, em outro dia, em outro estado da vida. Porque eu esqueci de finalizar o vídeo. Vemos a youtuber que vocês têm, né? Estamos vendo o nível da youtuber que vocês têm, né? Mas é aquela coisa da finalização de vídeo. Espero que vocês tenham gostado das dicas. E não se esquece, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui embaixo. Ative o sininho pra ver mais vídeos. Dá aquele like bacana, amigão. Por favor, não me dê deslike, senão eu choro. E é isso. Eu vejo vocês na próxima semana. Talvez não com vídeos mais longos. Mas a gente marca nosso encontro aqui toda semana, na terça. Não. Eu não sei mais o dia. Mas a gente se vê toda semana, na segunda, na quarta e na sexta. Isso aí. Isso aí. Se eu pular o dia também, não foca nisso aqui não, tá? É isso, gente. Um beijo. Tchau.